Apocalipse capítulo 3 versículo 7 e 8 diz o texto sagrado e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso diz o que é santo o que é verdadeiro o que tem a chave de Davi o que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre eu sei as tuas obras eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome vou ler pela vez última eu quero a participação da igreja quando eu parar o grande coral de Betim entra vamos lá o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso diz o que é santo o que é verdadeiro o que tem a chave de Davi preparemos vamos lá o que abre ninguém e fecha e ninguém eu sei as tuas obras vamos lá eis que diante de ti eu pus uma porta e ninguém a pode tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome quem pode assentar obrigado por estar sobre os seus pés amados e queridos irmãos o texto a qual escolha essa noite para a nossa prédica para a nossa exposição para a nossa fala para a nossa temática é um texto de uma simplicidade ímpar de uma simplicidade singular porém o livro do apocalipse juntamente com Daniel e Ezequiel são os três livros mais difíceis da bíblia na sua interpretação o livro do apocalipse juntamente com Daniel e Ezequiel são os três livros mais difíceis da bíblia na sua interpretação o nome apocalipse pode ser traduzido por revelação o nome apocalipse pode ser traduzido como revelação também pode ser traduzido como rasgar o véu também pode ser traduzido como trazer à tona aquilo que estava oculto entre as áreas acadêmicas que estuda o livro do apocalipse existe algumas interpretações chamada de preterista outra chamada de futurista outra chamada de histórica e outra chamada de espiritual esse livro tem 22 capítulos 404 versículos 12 mil palavras 7 vocábulos profecia e 12 vocábulos profeta esse livro é cercado de mistério a palavra 7 aparece 77 vezes a palavra anjos aparece 64 vezes Deus usa uma linguagem que na língua portuguesa nós chamamos de linguagem figurada pois a bíblia para ser lida pregado ensinada é necessário entender as suas linguagens seja ela a sua linguagem de metáfora de metonímia de simile a sua linguagem figurada alegórica simbólico literal a sua linguagem de antropomofismo ou a sua linguagem de pébole de figuras de tipo antitipo ou a sua linguagem espiritual sim o aqui está usando a linguagem figurada ao anjo da igreja esse anjo da igreja é a pessoa é a figura do pastor que está na sexta igreja da ásia por nome de filadélfia nome filadélfia quer dizer amor fraternal filadélfia quer dizer amor fraternal filadélfia atualmente fica no norte da europa no país da turquia ao anjo da igreja que está em filadélfia escreve aqui o senhor revela os seus atributos nós pentecostais nós das assembleias de deus nós cremos em pelo menos três grupos de atributo de deus primeiro chamado de atributos exclusivos atributos pertinentes atributos que só deus tem atributos que só deus possui exemplo deus é triuno só deus é três em um deus ele é imutável só deus não muda deus ele é onipresente só deus é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo deus ele é onisciente só deus conhece todas as coisas deus ele é o onipotente só deus ele é o todo poderoso existe um segundo grupo de atributos que é chamado de atributos morais e na antiga aliança era bem visível era bem percebível era bem notável dependendo da circunstância quando alguém achava que deus não estava lhe vendo deus se manifestava dizendo eu sou jová é o rói eu sou aquele que vejo todas as coisas quando alguém se achava fraco deus se manifestava dizendo eu sou jová eu xadai eu sou deus todo poderoso quando alguém precisava de uma provisão deus se manifestava dizendo eu sou jová xerê eu sou deus que provei todas as coisas quando alguém estava angustiado deus se manifestava dizendo eu sou jová xaló eu sou a tua paz quando alguém precisava de um pastor deus se manifestava dizendo eu sou jová xerê eu sou seu pastor nada lhe faltará quando alguém estava sendo injustiçado deus se manifestava dizendo eu sou jová xerê eu sou a tua justiça quando alguém está no meio de uma peleja de uma batalha deus se manifestava dizendo eu sou jová xerê eu sou a tua bandeira quando alguém precisava de um deus grande deus se manifestava dizendo eu sou jová xerê eu sou jová xerê eu sou deus altíssimo quando alguém estava enfermo quando alguém estava doente deus se manifestava dizendo eu sou jová xerê eu sou deus que te saro eu sou deus que vou lhe dar saúde esta noite quando alguém precisava de uma vitória nem para hoje era a vitória para ontem ele é o jová xerê ele é o senhor dos exércitos mas para quem veio hoje na abertura da 14ª escola bíblica dia 18 de abril de 2019 ele é o jová xerê ele está aqui e está presente em nosso meio esta noite entre vários atributos morais de deus deus é bom é um atributo moral deus é justo é um atributo moral deus é eterno é um atributo moral deus é fiel é um atributo moral e ele está dizendo aqui isso diz o que é santo que é um atributo moral o que é verdadeiro que é um atributo moral o que tem a chave de davi vamos lá betinho o que abre ninguém e fecha ninguém mas hoje ele está dizendo na abertura eu estou colocando diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar talvez você não vai guardar assimilar 30% do que eu vou falar esta noite mas pelo menos o básico o essencial eu quero que você leve para casa a chave está na mão de jesus a chave está na mão de jesus vamos lá a chave está na mão de jesus vamos lá betinho onde está a chave onde está a chave na mão de jesus com toda respeitabilidade ao governador romeu zuma mas a chave não está na mão do zuma a chave está na mão de jesus com toda respeitabilidade ao presidente da câmara dos deputados federais rodrigo maia mas a chave não está na mão do maia a chave está na mão de jesus com toda respeitabilidade ao presidente do senado federal da vila cumbre mas a chave não está na mão de davi a chave está na mão de jesus com toda respeitabilidade ao presidente do stf diastófeles mas mas a chave não está na mão de diastófeles a chave está na mão de jesus com toda respeitabilidade ao nosso presidente jair messias bolsonaro mas a chave não está na mão de bolsonaro a chave está na mão de jesus se ele abrir se ele abrir se ele abrir se ele abrir ninguém fecha mas se ele fechar não tem macho na terra que possa abrir mas hoje ele está dizendo em beti e quem tem ouvidos ouço o que o espírito diz a igreja estou colocando diante de ti uma porta aberta e ninguém vai fechar só quem crê levante a mão abra a boca solte a voz e glorifique eu vou preparar para encerrar que eu quero ouvir a irmã Fabiana Fabiana Anastácio cantando essa noite mas eu quero dizer aos senhores olha o que o Cristo está dizendo eu tenho a chave de Davi eu tenho a chave de Davi eu tenho a chave de Davi Davi é o terceiro rei da história de Israel diga-se passagem o maior rei da história de Israel Davi digo ao segundo rei da história de Israel estou com Salomão na minha mente Davi assume o reinado no lugar de Saul quando Davi assume o reinado no lugar de Saul Davi troca todas as todas as fechaduras do palácio troca todos os cadeados do palácio e coloca uma chave única e coloca uma chave única e essa chave ficava 24 horas na mão de Davi essa chave ficava 24 horas na mão de Davi então quando ele abria a porta Ronaldo ninguém tinha poder para fechar quando ele fechava pastor Denis ninguém tinha poder de abrir porque a chave estava na mão de Davi Jesus agora está dizendo a chave não está na mão de Davi a chave está na minha mão a chave está na minha mão a chave está na minha mão vá para casa hoje tranquilo sabendo que a chave está na mão de Jesus se foi ele que abriu se foi ele que abriu não tem fofoqueiro não tem linguaruda não tem satanás não tem demônio não tem inferno não tem obra de macumbaria de feitiçaria de magia negra ninguém vai fechar ninguém vai fechar solte a voz e glorifica o grande se você crer para mim encerrar existe na Bíblia 23 portas que Deus abre existe na Bíblia 23 portas que Deus abre devido a exigualidade do tempo eu não tenho tempo exíguo para falar sobre as 23 portas que Deus ele é poderoso para abri-la eu quero falar apenas sobre uma porta a primeira porta eu quero nomeá-la eu quero chamá-la eu quero designá-la da porta da fé a primeira porta que Deus abrirá lá na tua casa a primeira porta que Deus abrirá lá na tua família a primeira porta que Deus abrirá lá no teu bairro na tua congregação no teu ministério é a porta da fé saia daqui cônsul saia daqui convicto saia daqui consciente que Deus lhe abriu hoje a porta da fé está escrito em atos dos apóstolos capítulo 14 versículo 27 a parte B e nos contara como Deus abriu aos gentios a porta da fé quantos creem que Deus ali abri a porta da fé quantos creem que Deus ali abri a porta da fé sobre fé eu quero dar cinco notas para vocês essa noite e eu paro de pregar cinco notas sobre fé primeira nota que eu quero dar sobre fé a fé não consumina a fé não combina a fé não manda de mão dada com a pressa a fé não consumina a fé não combina a fé não manda de mão dada com a pressa quem crer não precisa se desesperar quem crer não precisa se angustiar quem crer não precisa se desesperar não vai mudar nada no mundo espiritual você ficar comendo a unha apenas vai estragar sua estética e vai ter que pagar para fazer a mão novamente não vai mudar nada no mundo espiritual ficar puxando o cabelo da cabeça apenas vai ter que pagar para fazer a sua definitiva o seu black ou a sua marroquina novamente não vai mudar nada no mundo espiritual você ficar andando de um lado para o outro apenas vai se cansar não vai mudar nada no mundo espiritual ficar a noite toda acordada apenas acordar no outro dia com enxaqueca não vai mudar nada no mundo espiritual toda hora ficar olhando para o zap para ver se a resposta já chegou toda hora abrir o computador para ver se o e-mail já chegou a fé não combina com a pressa quem crer precisa aprender a descansar quem crer precisa aprender a confiar quem crer precisa aprender a tranquilizar quem crer precisa aprender a colocar a cabeça no travesseiro deitar dormir roncar e até babar quem me entende diga a glória a fé não combina com a pressa Hebreus 10 37 diz a Bíblia mais um pouco de tempo e o que há de vir virá e não tardará Salmo 35 a parte B o choro pode durar uma noite mas alegria ela vem ao amanhecer Abacu capítulo 2 versículo 3 a parte B se tardar espera porque certamente virá e não tardará Salmo 40 eu esperei com paciência no Senhor Ele se inclinou para mim e ouvi o meu clamor Isaías 28 16 a parte B quem crê não se apressa quem crê não se apressa não precisa ter pressa se Caleb fosse igual a você nunca ia habitar a terra prometida a promessa se cumpriu 45 anos depois se José fosse igual a você nunca seria o governador do Egito a promessa se cumpriu 13 anos depois se Isaías fosse igual a você nunca ia profetizar o nascimento do Cristo a profecia se cumpriu 700 anos depois se Davi fosse igual a você nunca seria o maior rei da história de Isaías a promessa se cumpriu 17 anos depois pastor mas Deus disse que me dá é verdade Deus disse que me dá é verdade Deus disse que me dá trazer na minha mão tudo isso é verdade só que Deus não disse a hora só que Deus não disse o dia só que Deus não disse a semana só que Deus não disse o mês só que Deus não disse o ano te acalma te aquieta Deus não está demorando Deus ele está caprichando segunda nota que eu quero dar sobre fé a fé é a moeda que compra tudo a fé é a moeda que compra tudo a fé é a moeda que compra tudo o dinheiro compra o convênio médico mas não compra a saúde a fé compra o convênio médico e ainda compra a saúde o dinheiro compra o carro mas não compra a tranquilidade a fé compra o carro e ainda compra a tranquilidade o dinheiro compra a casa mas não compra a segurança a fé compra a casa e ainda compra a segurança, o dinheiro compra a moto, mas não compra a paz, a fé compra a moto e ainda compra a paz, o dinheiro compra o casamento, mas não compra a felicidade, a fé compra o casamento e ainda compra a felicidade, o dinheiro compra o diploma, mas não compra a sabedoria, a fé compra o diploma e ainda compra a sabedoria, o dinheiro compra o escritório, compra o consultório, compra o ponto comercial, mas não compra a prosperidade, a fé compra o consultório, o escritório, o ponto comercial e ainda compra a prosperidade, o dinheiro compra o ministério, mas não compra a unção de papai, a fé compra o ministério e ainda compra a unção, o dinheiro compra a passagem para qualquer país da terra, só não compra a passagem para morar no céu, ao lado de Jesus de Nazaré, a fé compra a passagem para qualquer país da terra e ainda compra a passagem para morar no céu, quem crê que a porta abriu, abre a boca, terceira nota sobre fé, eu preparo para encerrar e orar por vocês esta noite, a fé não consumina, a fé não combina, a fé não anda de mão dada com medo, a fé não combina com medo, todo dia no consultório, a gente trata de duas classes de pessoas, quem sofre com depressão e quem sofre com ansiedade, 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 ansiedade era ter o poder de antecipar problemas, que nós nem sabemos se ela vai existir, Ronaldo, a ansiedade tem o poder de antecipar, problemas que nós nem sabemos se ela vai existir, tem gente ansiosa demais, tem gente ansiosa demais, hoje é dia 18 de abril de 2019, tem gente que tem uma dívida para pagar em dezembro, já não está dormindo direito, meu Deus, em dezembro eu tenho dinheiro para pagar, como é que eu vou fazer, meu Deus, tem misericórdia, você nem sabe se está vivo em dezembro, vai viver a tua vida, até dezembro tem muita água para passar debaixo da ponte, tem gente ansiosa demais, como é que eu vou para minha casa, como é que eu vou para meu carro, como é que eu vou para moto, meu Deus, será que eu vou passar na redação do Enem, será que eu vou passar no concurso público, meu Deus, como é que eu vou fazer, com quem eu vou casar, quem vai ser meu esposo, quem vai ser minha esposa, quando eu casar meu primeiro filho, vai ser menino, vai ser menina, qual nome eu vou colocar, calma, se é quieta, a Bíblia diz em 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós, Filipenses 4, 6, diz a Bíblia, não estejais inquieto por coisa alguma, ante as vossas necessidades, seja em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica, com uma ação de graça, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 27, porque andais ansiosos, com o que haver de comer, com o que haver de vestir, olha para os pardais do céu, eles não tem quem plantam, eles não tem quem fia, e o Pai Celestial não lhes deixa faltar nada, Mateus 6, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e até mais coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6, 34, basta cada dia o seu mal, o Cristo diz em João 14, 1, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, creia em Deus, creia também em mim, provérbio 24, 10, diz a Bíblia, se te mostrares proxo, no dia da angústia, a tua força será pequena, segundo Timóteo 1, 7 diz a Bíblia, Deus não nos deu, o espírito de temor, o espírito de medo, mas Deus nos deu, o espírito de fortaleza, o espírito de confiança, esta noite papai está dizendo a minha boca, eu vou tirar o medo, Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar coragem, quem recebe coragem, abre a boca e diga a glória a Jesus, outro dia uma criança chegou para o pai, e disse, papai por favor mostra-me, revela-me o tamanho de Deus, papai percebeu, deduziu que teria dificuldades de lhe mostrar o tamanho de Deus, tirou ele do lado de fora de casa, por coincidência passando o aeronave, um avião bem alto no céu, papai disse para ele, que tamanho é aquele avião, e disse ó papai, ia bem pequeno, parece um gafanhoto, parece uma miniatura, cabe na palma da minha mão, papai disse, legal, bacana, vou te levar aqui mais próximo ao aeroporto de Pampulha, leu o olho aqui até o aeroporto de Pampulha, com fins, era mais longe, e disse, e lá colocou ele próximo de uma aeronave, e disse, e que tamanho é esse avião, ele disse, papai, não é daquele modelo que está no céu, papai disse, é do mesmo modelo, ele disse, não papai, aquele era pequeno, esse é grande, aquele parecia um gafanhoto, esse que parece um gafanhoto perto dele, sou eu, aquele parecia um gigante, esse parece uma miniatura, o papai disse, assim é a nossa relação com Deus, quanto mais longe, quanto mais longe, quanto mais longe, quanto mais longe você estiver de Deus, menor Deus será, quanto mais você se aproxima de Deus, maior Deus será, quarto lugar, e eu preparo para encerrar agora, a fé não combina com uma lógica, a fé não combina com uma lógica, porque a lógica trabalha com ciências exatas, a fé trabalha com o sobrenatural, a fé trabalha com milagre, e milagre não se explica, não tinha que explicar milagre, milagre deixará de ser, milagre, milagre não se explica, milagre se crê, milagre não se explica, milagre se recebe, milagre não se explica, milagre se conquista, milagre não se explica, milagre se abraça, milagre não se explica, milagre se dá glória, milagre não se explica, milagre se leva para casa, Deus está dizendo na minha boca, em meio a crise, 2019, Ele vai fazer milagre na tua casa, na tua família, a porta abriu, 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 solte a voz e adore a Ele, quantos creem que a porta abriu, deixa-me ver, que a porta abriu, pastor, o senhor está dizendo que a fé não combina com a lógica, o senhor está dizendo que a fé combina com o sobrenatural, é isso mesmo, a etimologia, a expressão fé, apresta a Bíblia 400 vezes, a palavra fé, apresta a Bíblia 400 vezes, no antigo testamento que tem 39 livros, 23.214 versículos, a palavra fé aparece 254 vezes como confiança, literalmente como fé, aparece só duas vezes, uma em 1 Samuel capítulo 21 versículo 5, outra em Abacu capítulo 2 versículo 4, que diz a sua alma não é reta dentro dele, mas ciência, mas o justo, este viverá pela fé, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e prova daquilo que não se vê, a Bíblia diz o Cristo falando em Mateus 7, 7, pedido a se vosar, batei e abricilhar, buscais e encontrarei, porque quem pede recebe, quem bate se abre, quem busca acha, a Bíblia diz em Hebreus 11, 6, ora sem fé, é impossível agradar, é importante que aquele que se aproxime de Deus, acredite que Deus existe, e que Deus é galado a dor daqueles que buscam, o Cristo diz em Mateus 17, 20, se tiveres fé como um grande mostarda, direste monte e passa daqui para colar e há de passar, porque tudo é possível aquele que crê, a Bíblia diz em Hebreus 10, 38, que o justo viverá pela fé, se ele recuade, se Deus a minha alma não tem prazer nele, o Cristo diz ao Pai do Milunático em Marcos 9, 23, se tu pode crer, tudo é aquele que crê, a Bíblia diz em Romanos 1, 17, como está escrito nele, se descobre a justiça de Deus, porque o justo viverá pela fé, o Cristo diz a mulher que tinha um fruto de sangue, em Lucas 8, 47, vá em paz, porque a tua fé esta te salvou, a Bíblia diz em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, se está ouvindo a palavra de Deus esta noite, Deus vai injetar no teu coração fé, Deus vai aumentar a tua fé, Deus vai acrescentar a tua fé, você vai sair daqui crendo, vai sair daqui acreditando, vai sair daqui confiando, vai sair daqui pregando, vai sair daqui profetizando, vai sair daqui cantando, vai sair daqui expulsando o demônio, vai sair daqui orando pelos enfermos, vai sair daqui empregado, vai sair daqui curando, vai sair daqui batizando, vai sair daqui removando, vai sair daqui avivando, vai sair daqui restaurando, Porque a porta abriu, a porta abriu, a porta abriu Só quem crê que a porta abriu, só quem crê que a porta abriu Abra a boca e solte a voz, abra a boca e solte a voz Abra a boca e tire a timidez, abra a boca e tire a vergonha Solte a voz e glorifica, solte a voz e magnifica Abra a boca e celebre, abra a boca para ser cheio Abre a boca para receber a presença de Deus Enquanto tu adoras, Ele visita a tua casa Enquanto tu adoras, Ele visita a tua família Enquanto tu adoras, Ele te dá saúde Enquanto tu adoras, a porta abre Se você é batizado com o Espírito Santo Se você é batizado com o Espírito Santo Abre a boca, adore a Deus em línguas estranhas É a primeira noite, mas não economize a sua adoração Não economize o seu louvor Se hoje for o nosso último culto Se hoje for a nossa última celebração Se hoje for o nosso último congresso Nós não vamos economizar a adoração ao Rei Salte a voz e adora Me ajuda a pregar para mim encerrar Me ajuda a pregar para mim encerrar Me ajuda a pregar para mim encerrar Segura forte na mão de quem está do teu lado Diga para ele, a porta abriu Diga, a porta abriu Diga para pelo menos três pessoas Diga, a porta abriu Diga, a porta abriu Diga, a porta abriu A porta abriu Quantos creem que a porta está aberta? Quantos creem que a porta está aberta? Só para os jovens dar risada agora Só para os jovens dar risada e a gente vai para casa 1990 1990 Ninguém aqui no ginásio ainda era nascido Nem o pastor José Rodrigues era nascido ainda Em 1990 Eu fui no shopping center lá da nossa cidade Eu fui no shopping center da nossa cidade E quando eu vou entrar no shopping Que eu coloco o pé na porta A porta se abre automaticamente Eu fiquei de boca aberta Eu fiquei de queixo caído Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida Eu disse, eu acho que eu estou famoso Eu acho que eu estou famoso, Senhor Só em colocar o pé na porta A porta abriu Nem precisei pegar na maçaneta No trinco, no ferrolho O Espírito Santo me disse Você não está famoso Você está atrasado Eu disse, não entendi Você está atrasado Essa tecnologia você está vendo hoje Mas isso é antiga, Nerildo Isso é antiga Isso é antigo Eu disse, é de quando, Senhor? Eu disse, é de Lucas É de Atos capítulo 12 Você não leu o que Lucas escreveu? Que quando Pedro chega com o anjo Na última porta Ela se abre automaticamente 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 Deus está dizendo na minha boca Deus está dizendo na minha boca E quem tiver ligado, pega Quem tiver ligado, pega A partir de hoje Lá na tua casa Lá na tua família As portas vão abrir automaticamente Quem tiver ligado, pega Quem tiver ligado, pega A partir de hoje Lá na tua casa Lá na tua família As portas vão se abrir Automaticamente Se você recebe de Deus Esta palavra Pode preparar Para dar o culto Em ação de graça Pode preparar Para dar o culto Em ação de graça Pode preparar Para dar o culto Em ação de graça Não compra refígio A porta abriu A porta abriu Só quem crê Que a porta abriu Olha o fechado E boca aberta Deixa eu ver Quem crê Que a porta abriu Olha o fechado E boca aberta Solte a voz E adora Se você crê Se você crê Que a porta abriu Solte a voz E adora Solte a voz E adora Que eu vou liberar Mais uma palavra E orar por vocês Esta noite Só quem crê Que a porta abriu Solte a voz E adora A segunda porta Que Deus abre Esta noite A segunda porta Que Deus abre Esta noite E eu quero compartilhar Com vocês E eu quero pedir Ao meu auxiliar Aqui esta noite Não vou fazer isso Nem com Elias E nem com Ronaldo Senão eles desviam Da igreja Eu quero pedir Ao pastor Nemias Por favor Me auxilie Por favor Por favor Leia a segunda porta Para a gente ir para casa Capítulo 2 Versículo 15 Vai vai E lhe darei As suas vindas Dali E o vale De Acor Por porta De esperança E ali Cantará Porta de esperança Mais uma vez Porta de esperança Porta de esperança Quantos creem Que Deus Está abrindo A porta Da esperança Esta noite Quem vai passar Quem vai passar Por ela Quem vai passar Por ela Quantos creem Que Deus Vai abrir A porta Da esperança Diga aleluia Quando a Bíblia Diz que Deus Abrirá a porta Da esperança A Bíblia A Bíblia A Bíblia Está a dizer Que Deus Vai cumprir Cabalmente Literalmente Literalmente A promessa Que Deus Que Deus Que Deus Lhe fez Vá para casa Com essa palavra Se Deus Falou Está falado Se foi Deus Que falou Está falado Pode ser Feio Que dói Pode ser Feio Que dói Mas se Deus Falou Que casa Vai casar Pode pregar Rui Como for Pode trocar Jesus Para o genésio Mas se Deus Falou Que vai pregar Prega Pode cantar Rui Como for Pode ter Uma voz De taquara Rachada Mas se Deus Falou Que vai cantar Canta Pode morar Na rua Perna de cobra Na travessas O barco de onça No bairro Buraco do sapo Mas se Deus Falou Que vai dar Casa boa Para morar Vai dar Pode estar Crise Que fome No estado Mas se Deus Falou Que vai prosperar Prospera Pastor Odenir Se foi Deus Que lhe mandou Para aquele lugar Vai dar certo Não desanime Não desanime Não desanime O desafio É grande A obra É grande O povo Está sofrido O povo Está sofrendo Mas Deus Te mandou Ali Para um novo tempo Para uma nova época Não corra Não retroceda Fique firme Porque Deus Vai dar O crescimento E Ele Ele te trouxe Aqui na abertura Para lhe dizer A porta Está aberta Fui eu Que abri a porta E a maldição Vai ser transformada Em bênção Em bênção Não te preocupa Com a vida Não te preocupa Com o sapato Com a calça De ninguém Com a saia De ninguém Com o cabelo De ninguém Pega a palavra Pega a palavra Gente Gente desce Gente desce A tumba fria Mas se Deus Falou Vai acontecer Vai acontecer Pode arranjar os dentes Pode fazer careta Pode bater tambor Pode fazer figa Pode cruzar os dedos Tudinho Mas se Deus Falou O que vai fazer Vai acontecer Eu encerro Para a gente Orar Outro dia Eu estou pregando Em nossa igreja E de repente Eu li Lucas 1 37 Lucas 1 37 Para Deus Nada é impossível E comecei A fazer a introdução Da mensagem De repente Eu parei E disse assim Hoje eu quero pregar Sobre as sete coisas Impossíveis a Deus Quando eu disse Que eu ia pregar Sobre sete coisas Impossíveis a Deus Uma irmã de idade Ele levantou Disse Meu pastor Eu respeito o senhor O senhor é um bom pregador Mas hoje o senhor está doido Meu pastor Não existe nada Impossível a Deus Eu disse Existe 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 Não existe Pastor Neemir Diga para esse povo aqui Capítulo 6 Versículo 18 O que é impossível para Deus Diga para eles Para que Por duas coisas Imutáveis Nas quais É Impossível Que Deus Minta 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 Pega na mão De quem está do teu lado Sacode a mão dela Dele Diga É impossível Papai mentir Diga É impossível papai mentir A namorada mente Papai não mente O namorado mente Papai não mente Os filhos mentem Papai não mente Os pais mentem Papai não mente Quantos creem na palavra dele Isaías 48 Diz a Bíblia Seca-se a erva, cai as flores Mas a palavra do Senhor Permanece para Mateus 24, 35 Passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras Não hão de Passar Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12 E veio a minha palavra do Senhor Dizendo o que é que vê Jeremias Ele disse eu vejo uma vara de amendoeira Diz-se Deus viste bem Porque eu velo sobre a minha palavra Para cumprir Isaías 55, 11 Nenhuma palavra que sai da boca de Deus Ela vai voltar para si Vazia Antes de falar aquilo que lhe apraz E prosperará Da qual o Senhor a enviou Números 23, 19 Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Porventura diria o Senhor e não faria Prometeria e não confirmaria Josué 21, 24 Nenhuma das boas palavras que Deus falou A casa de Israel caiu por terra Tudo se cumpriu Tudo se cumpriu E Deus está dizendo na minha boca Toda palavra que liberou na sua vida Ela vai se cumprir Ela vai se cumprir Ela vai se cumprir Coloca a mão no homem De quem está do outro lado Diga para ele Não me deixa de fora Do culto de ação de graça Que você vai dar Diga Não me deixa de fora Do culto de ação de graça Se você recebe de Deus a palavra Só quem recebe de Deus a palavra Só quem recebe de Deus a palavra Olho fechado e boca aberta Olho fechado e boca aberta Só quem recebe de Deus a palavra Olho fechado e boca aberta Solte a voz e adore E adore E adore E adore onde você estiver Na galeria adore Na galeria Nas galerias adore Na galeria adore Na lateral adore Na lateral adore Na frente adore Aqui no meio da quadra Aqui no meio do ginásio Abra a boca e adore Abra a boca e adore No altar No altar No altar Solte a voz adore Solte a voz adore Quem é batizado com o Espírito Santo Quem é batizado com o Espírito Santo Tire a timidez agora Tire a vergonha agora Solte a voz profeta Abla batchurikeba hawadeh Abra a boca e adore Deixa eu ver o ginásio adorando Deixa eu ver a metinha adorando Deixa eu ver a escola bíblica adorando Solte a voz e adore Solte a voz e adore Se você crê na palavra E recebe a mesma Se coloque de pé Se você crê na palavra E recebe a mesma Se coloque de pé Se você crê na palavra E recebe a mesma Se coloque de pé E empreste a tua boca Ao Espírito Santo E empreste a tua boca Ao Espírito Santo E empreste a tua boca Ao Espírito Santo e profetiza para pelo menos três pessoas essa noite e diga, as portas foram abertas para você, profetiza agora, profetiza para pelo menos três pessoas e diga, a porta abriu, 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 diga, abriu, 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 Você pode dar um abraço a alguém? Pode dar um abraço a alguém? Pode dar um abraço? Se você pode dar um abraço. Abraça ele agora. Abraça ela agora e diga tá aberta, tá aberta. Abraça ele e diga tá aberta. Abraça ele e diga tá aberta, tá aberta. Tá aberta. Tem surpresa de Deus, Libacoba. Ainda nesse mês de abril, viu? É ainda nesse mês de abril Não é em maio não É ainda nesse mês de abril É ainda nesse mês de abril Pega, 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 pega Eu quero convidar Aqui a frente que eu quero orar Eu quero convidar Aqui a frente que eu quero orar Por você que está Afastado da igreja Distanciado do evangelho Por você que ainda Não é crente A porta da esperança Abriu para você esta noite Eu quero convidar você Que está afastada da igreja Afastado do evangelho Você que ainda não é crente Deus lhe abriu uma porta esta noite Saia do seu lugar agora Em frente a multidão Não tenha medo, corra Eu quero orar por você esta noite Onde está a primeira pessoa A primeira pessoa Esta noite Quer estar afastado da igreja Distanciado do evangelho Ou alguém que ainda não é crente Nunca foi crente Quer voltar para Jesus Ou quer entregar sua vida a Jesus Venha, venha que eu quero orar Venha que eu quero orar Irmão, certifica Irmão, verifica Se informa Se tem alguém próximo de você Afastado da igreja Distanciado do evangelho Diga para essa pessoa Eu irei com você lá na frente Diga para ela Eu irei com você lá na frente Diga para ele A porta está aberta Venha A porta está aberta Venha A porta está aberta Venha Eu quero orar por você esta noite Onde está a primeira pessoa? A primeira pessoa Pode ser uma moça Pode ser um rapaz Pode ser uma senhora Pode ser um senhor Pode ser um casal Pode ser uma família toda A porta abriu para você A porta abriu para você A porta abriu para você Eu quero orar por você Venha Não te detenha Não precisa ter medo Não precisa ter vergonha Não precisa ficar com a timidez Eu quero orar por você esta noite Venha, venha Eu estou aguardando Onde está a primeira pessoa? A primeira pessoa que quer voltar para Jesus Ou se entregar a Jesus esta noite Pode ser uma moça Pode ser um rapaz Ou pode ser uma senhora Eu estou lhe esperando A porta abriu para você hoje A porta abriu para você hoje A porta abriu para você hoje Venha Eu quero orar por você Eu quero abençoar a sua vida Venha Eu quero orar A porta abriu Venha Pode vir Eu quero orar por você Venha Eu quero orar por você Onde está a primeira pessoa? Eu quero orar por você Esta noite Venha Venha moça Venha rapaz A porta estar aberta A porta estar aberta A porta estar aberta Oh glória Oh glória A porta estar aberta Quantos creem que a porta está aberta? Quantos creem que a porta está aberta? Levante a mão direita E diga com autoridade Diga com autoridade Diga eu creio Diga com mais autoridade Eu creio Na minha casa Na minha família Todas as portas Foram abertas Diga com mais autoridade Foram abertas Diga com mais autoridade Foram abertas Ohhh Obrigado Fácil E aí E aí Tchau.